Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dani, de orientação aos estudos do projeto Mundo Novo Paraíso. E eu sou a professora Brenda, do projeto Mundo Novo Paraíso de natação. E a professora Brenda vai me auxiliar nessa atividade. Pessoal, vou falar mais um pouquinho sobre o folclore. Todo mundo já conhece o folclore, as lendas, né? Sabe o que eu vou falar? A parte que eu mais gosto, a Brenda também, que é a parte da comida. A comida típica brasileira do folclore. Bom, você sabe qual são as 5 a 5 comidas típicas brasileiras do folclore? Mais ou menos, mas fala pra mim, tia Dani. Eu vou te ensinar. O bolo de fubá, pé de muleque, você gosta de pé de muleque? Eu adoro, tia. Eu também, é meio duro, mas é gostoso. Batata doce, curau. Camonha, arroz doce. Ai, que delícia, tia Dani. Acertou. E qual que é que você mais gosta? A que eu mais gosto é o bolo de milho. É, que não vira, né? O seu e nem o meu. É. Eles não crescem, gente. A gente não sabe porquê. Nós vamos deixar uma dica pra eles, né? Isso. Ó, ajuda a gente. Deixa uma receita de bolo de milho. Pede pra família, pra avó, pra mãe, pra ti. Deixa uma receita aí, pra ver se agora o bolo dela vai. É bem gostoso, hein? Tchau, até o próximo vídeo.